Sonhar com pessoas famosas significa que a pessoa tem um círculo genético de amizade espiritual, de amizade forte. A famosa no mundo espiritual está ligada a DNA evoluído. Então sonhar, por exemplo, com cantores famosos, ou políticos, ou pastores, ou padres famosos, quer dizer que a pessoa faz parte de uma geneca, uma geneca que está em eminência. Não é que existe genética melhor do que a outra, mas é a geneca que é eminência. Então vamos dizer que você tomar um vinho ou uma cerveja com, por exemplo, um padre, um pastor, um político, quer dizer que você faz parte espiritualmente do círculo desse padre, desse pastor, é um círculo elevado. Algo de genético está dentro. Então quer dizer que você está tendo comunhão espiritual com essa pessoa. Entendeu? Um cantor famoso, uma cantora, eu não quero citar nomes, uma pessoa da novela, uma pessoa da política, do exército, da marinha, da aeronáutica, alguém que está em eminência. Significa que o senhor Dendem. O que, rapaz? Dendem. O senhor Dendem é vovó. O que, rapaz? É vovó. Evoluído. Aí esse clima romântico quer dizer que está havendo comunhão. É o clima romântico. Não é questão sexual nem nada, não. Porque a ver o cara é casado, a ver o cara é padre, pastor, é só questão genética. No mundo dos sonhos, o romantismo, o flexismo, está ligado à comunhão. E a tesão, a sensualidade, está ligada a poder. É. Até no apocalipse, né? Aquela mulher sensual em cima do chifre da besta, que dizia que ela é poderosa. Sensualidade é poder no mundo dos sonhos. Romântico quer dizer clima romântico, quer dizer comunhão. Não quer dizer que é treco, treco, não. E tesão? Aí a tesão, ela varia. Tem que saber os detalhes, né? A tesão, a vontade de... Aí já muda o sentido do romântico e da sensualidade. Então, uma mulher sensual num sonho quer dizer que é uma pessoa poderosa. Um homem sensual num sonho, charmoso, é uma pessoa carisma, poder nos sonhos. O romantismo nos sonhos está ligado à comunhão. Não quer dizer que é espírito de traição nem nada, não. É só uma questão de comunhão. É uma forma de mostrar um sentimento de comunhão. É. Aí, como ela estava tomando vinho com a pessoa famosa, quer dizer que ela deve estar tendo comunhão espiritual com esta pessoa. O nosso corpo, para ter comunhão, ele tem que estar próximo, ou conversar, né? Ou assim, via vídeo, alguma coisa. Mas a nossa alma, não. A nossa alma, ela tem que ter uma predisposição genética. E essa predisposição genética faz você ter comunhão com pessoas. E, à noite, nós viajamos. Agora, tomar vinho significa comungar. Tomar vinho. É. E tomar café. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês aprendem aí. Bora. Então, de noite, nós temos comunhão com pessoas de diversos tipos. Sentir o clima de romance no ar está ligado à comunhão. E, principalmente, bebendo vinho. Não é sucubo, não é nada. Não é safadeza, não é nada. Então, já charme, pessoa charmosa, sensual, na Bíblia e nos sonhos, em Apocalipse, em todo canto, é poder. Pode ser para o bem e pode ser para o mal. Você sonhar com uma pessoa charmosa, tem que dizer que essa pessoa tem poder na alma dela. Ela tem uma coisa chamada carisma. Que eu já falei várias vezes, posso falar de novo sobre o carisma. Né? É. E, já, tesão, sentir tesão nos sonhos, aí já varia de vara. Cada caso é um caso, mas, geralmente, também está ligado ao poder. Mas, aí, tem que ver os detalhes. Tá bom? E tomar vinho, café. Vamos tomar café? É ter comunhão. Se eu pego a minha xícara e tomo café aqui com você, e você toma café aí, na Suíça, na Bélgica, na Alemanha, na Inglaterra, então você está tendo comunhão comigo. Vamos ter comunhão comigo? Bora! Pegue o café. Sim, pegue. Olhe para o café e diga, eu quero ter comunhão com o pastor Jairus de Assis. Olhou para o café? Agora beba. Três golos para dar sorte. Você vai sonhar comigo? Cristo também fez isso. Cristo fez isso com o vinho, para que os discípulos tivessem comunhão com Ele. E, depois, Cristo ordenou que os discípulos fizessem isso também, para ter comunhão uns com os outros e também ter comunhão com Deus, com Ele. Então, está respondida a pergunta!